Acaba de acontecer um ato de violência Dá licença, moça, com licença Gente, eu tava lá, acabei de passar por isso Olha aqui, quatro ogros Acabaram de bater num cara Eu não sei nem se esse cara não tá morto Cadê a polícia, gente? Pelo amor de Deus A gente combinou que você ia postar o meu show E não foi um show Show de horrores, né? Marília, aquela boca Você não vê que Mauro precisa de ajuda e não de mais problemas? Quer saber? Vão à merda Vão à merda Me solta, me solta Conhece o cara que foi agredido? Você é surda? Agora sim, né? E por que ele não foi pra delegacia? Será que eu conto? Fala, menino! Calma